Você tá procurando uma host de qualidade e confiabilidade? Passa no primeiro link na descrição. A Multihost tem o que você precisa. Eu utilizo e aprovo. Multihost, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês. Dessa vez trazendo mais uma gameplay aí de Rankage com o Silly Gamer. Tá com muito tempo que o Silly não faz vídeo e tá com muito tempo que eu não gravo com ele também. Então a gente tá comemorando a volta dele aí no YouTube, né? Passa no canal dele que vai tá aí na descrição. E a gente fez todas as partidas da MD10 e foi muito top. Então espero que vocês curtam. Eu deixei nesse vídeo 4, as 4 primeiras. E se tiver muito like a gente continua postando aí todas as partidas, beleza? É nóis, confere o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Ô louco, por que acostumou? Acostumei. Mas tu é esquerdo? Ou não? Não, tô direito. Ué? Mas nos jogos eu acostumei com esquerdo. Ué, por que que eu não tô conseguindo subir aqui? Tô aleijado? Ah, consegui. Ninguém aqui eu acho. Tem som de novo. Tem esgoto, esgoto. Peguei um corredor. Tem outro corredor. Tem um esgoto aqui, ó. Deixa eu tocar uma granada. Caralho, trave. Tá no sujo. Vou colocar um flash por cima. Boa, moleque. Já foi juju, primeiro round. Não vi ninguém. Eu vi. Eu vi porque eu rushei corredor ali. Fica marcando meio aqui. Eu tava meio que na base olhando meio aqui, por isso que eu não vi ninguém. Esgoto. Ó, MF tem um. Tô trocando com o moleque aqui. A senhora vai olhar esgoto. O cara tá de snack, ele fica esgoto. Ó, tem MF1, já tô ouvindo. Um ou dois. Tem esgoto, ó. Tá gravado. Tem outro, tem outro, tem outro. Esgoto? Aham. Eu chovo lá. Tem outro, tem outro esgoto. Eu tô indo corte. Tá fô, nós estamos pegando tudo. Tá indo corte, tá indo corte. Tá pra mim, tá pra mim. O cara voltou base e tomou. Ó, atirei 81. Aí quebra, hein. Não vem ninguém quando vê os caras papo, hein. Tô aqui só pra passar a cal, velho. Ó, vou te seguir, viado. Tá pegando muito que eu vou roubar, velho. Eu tô aqui meio, ó. Tô marcando MF. Quando o cara rush eu pego. Ninguém. Eita, porra. Na hora que pulei, na hora do flash, ó. Já peguei cover aqui. É que eu sou um cara muito na defensiva. Eu não consigo poder roubar, velho. Tem dois corredor. Dois corredor. Beleza. Três. Quatro corredor. Cinco corredor. Cinco corredor. Noventa e três e trinta e quatro. Caraca. Deu triple, viado. Mais um corredor. Mais um corredor. Tá subindo pra cá, pá? Trinta e quatro dele. Eu acho que ele tá perto da ponte. Tá perto da ponte. Não sei se ele vai subir ponte. Achei pra tela do... Ó, o pro neguinho aqui tá... Tá marcando ele. Pega aí. Ele deixou. Peguei um fio, porra. Não toque o pessoal de War. É porque rank é de... Rank é de... Tem partida que se o cara não... Não rushar, não pega aquilo mesmo, não. Não pega aquilo, né, velho. Vou tentar rushar, vai. Vou rushar mesmo, cara. Que se foda, velho. Falou. Vai, vai. Entra em MF, vai. Opa, eu vi aqui. Corredor. Peguei um corredor. Ah, velho. O cara jogou o flash no meu pé. O cara é do time. Tô muito cego. Nossa, pinei. Tá aí, tá aí. Pega, pega. Peguei. Pinei pra caralho. Eu acho que eu ouvi corredor. Pois é. Peguei. Boa. Só vai. Tem que rushar. Tem que rushar, foi o que eu falei. Se não rushar, ó. Rushei, já fez 10 kills, filho. 10 kills, mano. Aí, ó. Rushei, eu peguei dois. Quase três. Só que eu pinei. Ai, flash é alto. Eita. Caralho, flash da GA aí, filho. Ó o outro. Caraca. Dois... 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 Dois pop flash aí. Dois pop flash. Ninguém aqui, cara. Puxou esgoto. Eu acho que geral tá esgoto. Voltei. Dois esgotos. O cara fala no F2. Puxar aqui, ó. Opa. Cadê? Só tinha esses três. Só tinha esses três. Só, né? Só isso. Opa, peguei mais um. Rushou, rushou, ó. C4 tá aqui. Tô suave aqui. C4 tá aqui comigo. MD10 tá como? Tô com o campo aqui na porta. Ó pra meio, meio, meio. Tá meio? Tá meio aqui, ó. Vou aqui pras quatro caixas. Ai, pinei. Pera. Tô indo quatro caixas. Voltou ele? Pulou. Pulou. Ah, mano, meu Deus. Eu entreguei. O cara tá de 9A. Cuidado. Tá no corredor. Eu não aceitei uma bala, velho. Foi pro A. Foi pro A. Foi pro A. Tá no corredor do A. Vê se eu pego ele passando aqui. C4 tá à frente esgoto. Se eu errar aqui, eu vou pra... Você não matou todo mundo pra morrer pra esse carro. É, e a putarinha. Cadê? Oi. Oxi. Ah, não tinha morrido nenhuma, não? Wtf. Tu? Tinha não, tinha não. Aê, porra. Caralho, tirou nada dele tu, viado? Não, nada. Tirei nada. GG na primeira. 15 barra 1, moleque. Só o rush. Ó o cadê, tá como? 15.0. 15.1, caralho. 15.1, velho. Caralho, velho. Que louco, velho. Que louco, velho. Tá de boa. Jogar de barret nessa daqui, que barret é bom pra jogar aqui. Ainda mais quando você tá do outro lado, só varando a porta. É. Então, barret aqui é bom. Vai vir em fundo. Lennon de novo, fodeu. O cara que eu encontrei de boa lá. Oxi, por que tem dois caras mortos já? Não entrou? Caralho. Só tem, só tem o YouTube, velho. Espera. Tem a mirada aí. Boa. Morreu. Acho que tem outra, hein? Será? Peguei. Boa. Boa, moleque. Caralho, o cara tava de 9A, era? Eu vi só... Eu vi a rajadinha da arma dele, não deu nem tempo. Boa, Silvio. Eu vi só o tomaco na cabeça do menino. Sal, mano. Ninguém meio. Eu vou marcar esse fundo A aqui, esses caras roxos. Ninguém meio. Silvio tem canal? Que é isso, cara? Que pergunta é essa? Olha aí, ó. Já era, Silão. Caralho, que pergunta é essa? No ar tem um aqui atirando, mas não sei se ele tá... Cadê esse viado? Peguei. Ó, roxei o A, roxei o A. O cara que tava marcando A voltou, foi pra B. Ó, o outro... Ah, o cara matou. Olha o cara de tocha aí, brisando. Caraca, eu não vi ninguém. Só vai. Tem que roxar B também pra pegar kill. Pô, roxamei. Rxamei o de AK. Vou tacar um flash. O que é que tá? Smokes eu não é possível. Azul? Tô contigo, tô contigo, hein? Ah, eu já miei muito esse cara ali. Nossa, eu era pra passar o kill, velho. Sorte que você matou ele. Dois. Vou matar, tá? Tô aqui só de guarda aqui. Eita, what the fuck? Cadê o cara? O cara caiu? Caiu, caiu. Ah, caralho. Na hora que eu fui matar ele, o cara sumiu, viado. Caralho, como assim? Perdi o kill mesmo. Um segundo ele tinha morrido. Eu pensei que ele tava lagado. Ah, peguei ele. Ah, eu peguei o outro. Então, eu não campei um off. Caralho, caiu lá. Caralho, que viagem, viado. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo MD10. Eu e o Lennon. O Lennon também não fez MD10. É, os dois. Os dois. E não vai apostar só o que ganha, obviamente, né? Não, os cara... Não, as perguntas dos cara. Só posta o que ganha. Pô, tipo, por quê? O cara vai postar perdendo só se a partida for da hora, cara. Porque nem vocês querem assistir. Respaldem aqui, ó. Valei. Pro B não. É, pro B. Conect A. Peguei. O B tá limpo. Deve estar dentro do A, esse. Vou olhar bem aqui. Não confio. Esse deve estar dentro do A. Ó, agora o mouse tá suado. Tá respondendo de boa. No Windows 10 tava mó zoado, velho. Cê é louco. Peguei. Tava B e no A. E no A e no B. Porra. Tá jogando bem melhor agora, hein, Lennon. Você não jogava bem assim, não, viado. Fapos de amigo. Pessoal ruim, cara. Tá jogando bem, caralho. Não, mas é porque a gente joga outro jogo e melhora no CF. Sempre é assim. Ó, eu vi alguém passando no meio da família. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Cuidado. Jogar uma granadinha nele lá. Vamos subir aqui, ó. Vamos subir aqui, ó. Dá uma macaquinha aí, a macaquinha. Macaquinha pro meio. Tá de barret, corre, Berg. Tá de barret aí. Tá mesmo. E B já tá plantado. What the fuck? Tinha ninguém na B. Mataram o cara do meio. Tá, porra. Os caras plantaram bem e foram embora, fi. Vou atrás de kill também, que eu não sou doido. Quer dizer, eu sou doido. O cara tá em cima da A de... Só pegar. Sheetek. Sheetek. A gente tirou a cara. Não sei se ele tá indo ponte. Embaixo, viado. Olha o cara do lado aí, ó. Onde? Olha aqui. Caraca. Tá avisando, porra. Foi mal, ó. Eu vi o cara morrer ali no respawn. Aí eu não. Ele tá embaixo. Deu bom, ó. Duas partidas já, hein, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like favorito. Eu e o Lennon tamo gravando. A visão dele é a minha, obviamente, né? Os caras ficam putos aí. Aham. Ué, não tá contando... Não tá contando morte, não? Meu KD ficou 22 barra zero... 22? Caralho. Ou tá bugado ou não tá contando, viado morte? Até o próximo vídeo, galera. Deve ser hack. Ah, pelo amor de Deus. Tá, eu vou ficar de barra de taco. Fica mais que barra de taco. Como que... Das antigas é RLK, cara. Ah, tá. Deve ser relíquia. Deve ser relíquia, né? Não, porra. Deve ser MD10. Toma. Olha no A que B, quer dizer. Caraca, eu fiquei... Eu pensei que era... Eu vou cair, o cara. Eu vou cair o quê? Da partida ou eu tô ficando cair de patente? De dia lá. Não sei. Sala. Sala tem. Beleza. Já arrumei sala, filho. É louco, Alas. Só... Tem que ruxar, ó. Só dei uma bala, filho. Já arrumei sala, meu. Tá aqui, não é Tubu? Talvez, viu? Já tô base deles aqui, já. Não tem ninguém. Talvez Tubu, talvez Tubu. Eu acho que é Tubu, hein? É, eu acho que é Tubu, acho que é Tubu. Não, não, não. Não, foi B, foi B. Tava na sala. Como que o cara tava na sala de máquina? Se você tava lá. Sei. Eu tô indo já a fundo B, já. Tá segundo andar. Segundo andar. Vou pegar na pá. Vou pegar na pá. Ai! Toma! Caraca! Pô, deixei o X1 ali. Ai, caralho. Que louco. Ó, passou um A. Dois A. Vai ser A. Quem foi que smokou a B ali, hein? Vai ser A. Foi eu não. Ó, tem meio mirada ali, ó. Vou flechar. Desceram não, mano. Pois é, desceram não. Eu acho que eles tão taco ainda, o cara rushou lá, ó. Peguei. Peguei um. Ó, o cara pegou tudo aqui. Tem mais um taco, tem mais um taco. Tô ligado, tô ligado. Tô olhando aqui na B. Olha em cima aí. Tá olhando em cima? Ó, dois tacos, dois tacos. Tô marcando aqui. Volta, ele não volta não. Ui! E é rando, tia. E é morrendo. Peguei um. Tem outro aí. Tô ligado. C4 caiu. Ai, tomei. Tá taco, tá. Foi pro caminho A. Foi pro caminho A. Mas a C4 ainda tá caída lá no taco. Ele tá tentando pescar. É, ele tá só tentando te acertar. O cara tá indo costa. Ah, o cara vacilou. Ele vai vir aqui agora. Boa. O cara foi no shift o caminho todo. Quando chegou o taco, ele foi correndo. Vacilou. Só vamos, só vamos. Vou descer A aqui. Será que é o Leno? Ué. Será que é o Leno? Não é uma vovozinha. Vovozinha. Três peitos. Eita. Dois flash A. Mano, ninguém tá na B, véi. Eita, o time todo desceu A mesmo. Aqui, véi. Eu vou ir, não vou subir agora não. Mas só ver se tá todo mundo ali. Já subi aqui. Deve ser tudo B. Não tem ninguém aqui, ó. Já tô meio já. É B, é B, é B, é B. E já entraram, viu? Não tem ninguém em sala, não. Caraca, que time maluco, filho. Tem um maluco de seguida aí, ó. Tô vendo aqui. Ai, que tomei. Pra ter deixado era ele passar. Tem um nas quatro caixas. Um quatro caixas. Tem outro aqui que eu vi. Tem outro aqui que eu vi. Tem um grade. Tua esquerda, boa. Deixa eu olhar o outro. Bombe e quatro caixas, quatro caixas. O cara pegou. Nice time. Meu Deus, costa, cara. Eu vou ficar B, cara. Tá todo mundo descendo lá. Vou avisar na próxima vez pra ele, pô. Ô, tô nas suas costas aí. Tem como se olhar pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Ai, véi. Três salas. Porra. O cara do meu lado só esperando a Kares cair, filho. O Sean B. O cara pegou. Tem mais dois salas. Caralho, você tem que ajudar a B, filho. Tem mais dois B. Ó, tá um na janela do MF. Mano, não confio aqui, não. Um na janela MF. E os outros já deve estar a bomba, eu acho. Porque tinham quatro caixas. Deixa o cara passar primeiro. Ai, não, o cara não. Deixa eu ir na tela dos caras aqui pra ver. Segundo andar. Boa. Ok. Só bala na bebê. Como, velho? Também foi uma bala bonita agora. 53. 53, tira aí, velho. Dá pros caras ganharem. Quadrado e grade. Boa. O cara, porra. Jogou. Jogou fino agora. Jogar de a WM aqui. Vou marcar esse B aqui de a WM. Será que não vai ganhar umas 10? Vai sim. Ai, tem aqui já na A, velho. 2B. 2B. Tira a cara aí, papai. Tem 2B. Ai, pera. Tem nem na A já. Eu acho que deu back pra A mesmo. Ou então, ou então é MF aqui, ó. É, 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 é. Já tô miado já. Tem mais de um agora. Ah! Nem fudendo, mano. O cara sentou a granada lá atrás e matou. Boa, Leandro. Tem um bomb aqui. Tem um bomb ainda. Tinha dois na B, cara. Peguei. Desce, desce, desce. Os outros dois tá B. Os outros dois tá B. Ou então já deu back, né? Eu vou defusar. Tu tá miado? Então defusa, vai. Tô miado. Tô defusando. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acabou? Fui! Defuse ninja, rapaz. Não falei que tinha 2B? Você é louco, meu. Segura nóis. Aí daqui já deu um vídeo... Porra, meu cadê de hack foi embora. Agora tá 7.0, tava 22. O meu tá 4.67, velho. Caralho. Eu vou ficar na A. Só vamos. Vai ficar na A. Vou ficar na A. Tá X4? Que isso? Tá X4, mano. Vou ficar só marcando nessa. A gente tá no dia, hein? Ai, caralho. Aqui tudo errado as granadas. Eu acho que não tem ninguém, cara. Eu não consigo marcar, não, cara. Na moral. Tem quantos aí? Dá agonia, né? Cara, eu já vou... Pô, tem que olhar a costa. Ninguém tá olhando o meio. Ah, 32. Atirei no peito do cara. Só um fundo. Só um? O fado é que ninguém tá olhando o meio, mano. Eu tenho que foar aqui. O cara matou. Ó, o meio aí. Tu pegou. Boa. Vem na hora. Tem outro fundo, outro fundo. O fundo tá dando a cara no fundo A. Voltou pra ponte. Voltou? Tem o cara fundo A e voltou ponte. Beleza. Tem quantos, viu? Dois. Só dois. Ah, os caras entrou agora. Aqui. Tá aí, era esse aí mesmo. Foi pular? Esse chá aí. Boa. O Siri bala tensa, filho. Para o outro. Sai daqui desse bombe. Tem que pra tomar uma HS. É. O cara é sniper, será? Não sei. Acho que ele foi o último. Não sei se ele entrou depois. Deixa eu ver se ele entrou depois. É. Não. Foi ele não entrou depois, não. Ele entrou depois. Tá 0 barra 0 ali. É o modzinho. Não. Esse aí é o Washington. Nem apareceu no jogo ainda. Tá em cima. Não, 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 não. Caralho, que sorte. Caralho, que sorte. Caralho, que sorte. Na moral. Na última bala, meu amigo. Porra. Quase que eu morro, cara. Na última bala. Que sorte, cara. Que nervoso que deu agora. Ah, mas deu certo. Deu certo. Tem B. Acho que vai ser B, pois é. Tem B, tem B, tem B, tem B. Tô metendo bala. Passou um na ponte. Ah, já era. Entrou B. Entrou todo mundo B. Todo mundo. Aliás, 3B. 3B. Tem um na ponte. Tem um na ponte. Eu passei direto. Passei direto pra ir B. Tu morreu? Eu morri já, mano. Tá os 3 dentro da B. Eu acho que comeu base. Olha o outro brisando. Oi. Mano, essa pistola é caralho, né, velho? É. É, muito boa ela. Pra mim tinha sido no coco. Ó, vai. Ó, vai. Confio na pistola, cuzão. Cadê o outro? Morreu? O outro tá por aí, não. Tá aí. Olha lá. Ah, sabia que... Essa pistola é a melhor do jogo. Ela é com 6 balas, porra. E essa aqui tá com 8. Essa aqui tá com 8 por causa da VIP. É duplo os dois? Olha os caras. Ah, é. É muito bica essa. Tentar pescar aqui. Um meio. Nossa! Tá todo mundo ali de novo. Caralho, tá todo mundo ali de novo, né? Tem um meio aqui. Ah, passei pra B. Vai pra B. Uh, 50 e 40, velho. 50 e 40. Deu um HS1 no cara. Dois meios. Tá todo mundo ali. Eu fui pescar de snipe. Tinha uns 300 negos mirado ali em mim, velho. É, vacilo meu, ó. Ah, assim. Ih, tá lerdo. Nossa, mata oi ainda. single tá só mirando no peito é 50 e 40 dá para ele ganhar o kit do moleque só vai a costa aí costa quer ver eu vou dar calma mas eu acho que tá aí disse valei o cara deu uma cavaladinha e é porque meu som tá no quadro da hora bota bem bota bem nós dois peguei a cada uma tenta segurar pois montar meio aqui para os caras não roxar estão vindo com tudo mesmo eu dei até o palo não vou marcar aqui vai tão vindo de novo tá tirando aqui ó ó já tem já tem na frente ó o cara vai tomar aqui esse nome de tal aqui sai daqui mano aí tá vindo tudo tá vindo tudo eu vou pegar tudo de encosta vai ver a sala 4 vai passar 4 é passar 4 1 2 ao carol eu até 3 o cara olhou infeliz cara a moral a muito ruim de marcar mano já sei onde eu vou marcar tá vendo vou pegar todo mundo essa porra não pegar não me chamo edson edson dos santos é pelé pelé e vacilo o cara passou eu não vou deixar os três passar aí o outro foi e olhou vai nossa o cara errou tudo nossa com a cabeça eu confio eu confio isso esse confio foi foda eu confio isso o cara foi sem bala o cara foi sem bala cara não vem para o net b como é que vive a dizer que tem noé pega quando é que bem na e pega vai vai ficar só miradão aqui que é fica aí que eu vou abrir a mira pro outro lado 3 aí 33 se eu tomo uma bala que eu paro tá bom eu acho que agora eu tô vendo nada mata ele peguei dois peguei dois aí tá aqui tem mais tem mais ah não mano cara não dá pra jogar de sniper não se é louco tá na época né que foi tá quando é que bem tem um lá no fundo b eu tava mirado tá ó tá na base nossa nossa porta aí o ué mentira que ele não foi a cara foi da vida pro ar não acredito cara o cara falou aí ou ele tá de camper botar de camper não sei será que ele me viu você me viu fodeu tô com 4 hp se ele cuspir na caixa que eu morro esperar se ele planta eu ia pegar esse cara mano tá mirando na hora que eu tirei a mira ele apareceu velho é foda esse cara foi da vida no ar falando ou não é vou ficar aqui espera tá quietinho aí o tempo é nosso tá no ar o cara falou deixa ele lá deixa ele lá não fala não afiar pode ser bait a larana é o final é entreguei a posição velho é já me viu ué não foi o cara que apareceu ali não o que bug foi esse filho tu não viu ele apareceu aqui aqui não tá de brincadeira cara sério mesmo que tu não viu não agora eu vou voltar e eu quero ver eu vou voltar e 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 essa agora foi boa que doença o cara é que viagem vou tentar marcar esse aqui se vê não vou ficar daqui não sei lá da onde tem marcar outro não já tá ouvindo o cara tá brisando aqui cara vai marcar o teu ó ó já vai tomar esse esse amor o bia não falei olha fica ligado vai entrar o cara tudo mas dá pra ver vai ter foto da minha vida entrou um cara não tá lendo olha isso cara como é que marca esse bom eu não consigo tem costa não sei deve ter deve ter não sei 3 ao cara falou ó tá lá um mano não consigo jogar esse porto velho né devia ser ruxando essa pereba ué o que eu pensei que os cara entra a b toma dá pra você ganhar aí os cara falou que era 3 ao acho que os cara tá para não plantou ainda valeu c4 e essa minha posição aqui é a posição do eu não é a posição de cagado tem quatro com você você viu né eu vi eu quero que ele passe lá passe para lá ele vai vim da c5 eu não tava de c8 esse daqui eu não só sei não é que eu meti nem que o posto direto calma taran 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 mato não relaxa ela abriga briga vai lá 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 vai lá mas consegue consegue não faz nada Ah, ele olhou pra trás, miada. Puta, isso é seta, miada. Puta hora. Ai, meu Deus do céu, mano. Ai, meu Deus, cara, que vacilo. Ele olhou na hora que pegou o couve da caixa, ele cagou. Opa, tem meio. Tem aqui, B. Peguei um alemão. Ah, 3B, 3B, 3B. 3B, peguei um meio aqui. 3B, 3B. O cara pegou um, dois, o cara pegou dois. Tem mais um, mais um casa B. Peguei outro meio. Pronto, esse tá casa B. Beleza. Vaza B, escrevi, ó. Ô, putaria, mano. Caralho, que viagem. Boa, são tecos, filho. Aí sim, cachorra. Negativo, eu não fico no bagulho. Eu vou rushar o meio, cara, agora. Vai, bora, bora, bora. Vou rushar o meio aqui, rushar o meio. Ó, vai. Smokezinha na mão. Puxa a cara. Eita, jogou a granada no meu pé, infeliz, cara. Boa. Peguei, tem mais. Tudo aí, tudo aí, tudo aí. Eita, butuzão. O cara pegou na granada, tá aqui. Opa. Tem outra em cima, eu acho. Não, tem não. Morreu. Foi dando costas. Caralho, com o mesmo round, filho. Tá aqui, tá aqui. Tá connect? Não, tá base. Peguei. Boa. O cara papou na granada, eu tirei 87. Caralho. Perder rank o cara. Não, eu comecei a matar, velho. Que raiva, tio. Feita piseira, meu tio. 8 barra 5, tá bom, pô. Tá bom, foi bom, pô.